Passe pão duro no leite e se surpreenda com o resultado. Dica de um grande chefe. Para começar o nosso vídeo de hoje pessoal, pegue uma forma, unte ela com manteiga e farinha, passe o pão amanhecido ou pão duro no leite e em seguida coloque na forma galera. Essa é a primeira etapa da nossa receita. E aproveitando pessoal, clica no botão curtir e comente aqui embaixo, eu amo receita fácil. Reserva aí ao lado. Em uma forma ao refratário, adicione 5 ovos. Vou adicionar agora um pouco de pimenta do reino. Coloque uma pitada de sal. Orégano é a gosto. E agora misture muito bem esses ingredientes. Depois de bater muito bem os ovos, adicione 4 colheres bem cheias de requeijo. Aproveitando pessoal, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje, que eu quero mandar um grande abraço especial para vocês. Essa receita aqui é de pão verde, que você pode fazer na sua casa, que não vai se arrepender. Vou adicionar um pouco de cebolinha, meia cebola bem picada, acrescente 100 gramas de mozzarela, pode optar por pamezão. Misture muito bem esses ingredientes. Pegue a nossa forma com os pães, em seguida derrame toda a mistura. Galera, essa receita aqui fica incrível. Dica de um grande chefe. Se vocês tem pães velhos ou amanhecidos, faça essa receita que não vão se arrepender. Agora, vou espalhar muito bem. E você pode acrescentar nessa receita presunto, pode acrescentar frango desfiado e até linguiça. Vou colocar calabresa. Vocês podem optar por peperom. Espalhe muito bem a calabresa. Vou acrescentar agora um pouco de mozzarela e depois vou acrescentar cebolinha a gosto. Em seguida, leve ao forno pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente 30 a 35 minutos, para gratinar. Depois de 30 minutos pessoal, vou retirar do forno e olhem só que maravilha que ficou. Galera, isso aqui é mais gostoso que pizza, então faça essa receita que não vão se arrepender. E esse é o meu jantar de hoje. Gostaram da receita pessoal? Que nota vocês dão para essa delícia? Galera, eu dou nota 10. Ficou incrivelmente delicioso. Muito obrigado por estirem até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço pessoal e fiquem com Deus. Gostaram da receita pessoal e fiquem com Deus.